E hoje vais aprender a fazer a melhor lasanha da tua vida. Olá malta, sejam todos muito bem-vindos à Moda do João. E hoje trago aqui para vocês uma lasanha caseira, muito fácil de fazer, uma coisa deliciosa e divindade do céu, tanto para que os almoços fim de semana em família, ou simplesmente para se deliciarem ao longo de toda a semana. Esta receita leva os seguintes ingredientes. 12 folhas de lasanha 1 cebola picada 300 ml de polpa de tomate 400 gramas de cogumelos laminados 200 ml de vinho branco 500 ml de molho bechamel 1 kg de carne picada Para temperar vou usar um pouco de pimenta preta moída 1 colher de sopa de sal 2 folhas de louro E por fim, 1 colher de sopa de orégãos Vamos começar a nossa receita para colocar o sudo de azeite E vou também colocar a nossa cebola para refogar Agora que a minha cebola aloiou, vou colocar a minha carne cá para dentro Agora vamos colocar um copo de vinho branco Vou adicionar também o sal, o louro e mexer mais um pouco Agora vou colocar a tampa até o vinho começar a levantar a fervura Agora vamos adicionar os cogumelos E vamos aproveitar para temperar também já com um pouco de pimenta preta moída Neste momento temos a nossa comida com muita água Ou seja, vamos ter a deixar evaporar E só quando deixarmos evaporar é que podemos continuar Agora que a nossa água já fruma um pouco Vamos colocar a nossa polpa de tomate E vamos desenvolver tudo muito, muito bem Ok, que é para deixarmos a lasanha com mais sabor E vamos adicionar uma colher de orégano à nossa lasanha E vou agora adicionar a segunda colher Agora que já esteve a ferver, já pôr mais a água E já temos a nossa carne pronta Vou desligá-la muito para começarmos a preparar tudo para empratar dentro do pirex Vamos começar agora por montar a nossa lasanha E vamos começar com uma camada de carne Vamos começar agora a meter aqui as nossas folhas de lasanha E vou dar aqui um truque agora que é vou abrir apenas... Ou seja, isto é uma das pontas da embalagem... E vou abrir apenas aqui esta ponta Assim o molho não vai sair todo de uma vez só E para além disso vou poder escolher melhor onde é que quero meter E agora vai mais um pouco de queijo por cima E pronto! E agora vou ao forno e já vim aqui para vocês com o resultado final E está pronta a nossa lasanha Ficou assim deliciosa Olhem só esta cremosidade E esta foi a receita, espero mesmo que vocês desse lado tenham gostado Por favor subscrevam, compartilhem e deixem o vosso like E já sabem, vejam toda a outra playlist sobre as cozinhas dia-a-dia É uma playlist onde eu tenho já quase cerca de 40 vídeos onde partilho com vocês receitas muito fáceis e práticas Para se fazer ao longo do dia-a-dia com a maioria dos produtos que vocês têm na vossa casa Espero que vocês tenham gostado Até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau